Aleluia, Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia Senhor, Tu me olhaste nos olhos A sorrir, pronunciar Salve Maria, Augusta Rainha do Céu Ao Teu comando os anjos batalharão e vencerão Das muitas coisas do meu tempo de criança Guardo vivo não lembro Por isso ame mais, abrace mais Pois não sabemos quanto tempo temos pra respirar Naquele instante sagrado que Ele abraçou me dizendo assim Usei a coroa de espinhos, morri numa cruz e duvidas Proclamarei, adorarei Seu nome para sempre Exaltarei, proclamarei a força do meu Deus Sopra, Espírito Santo, sobrevoa esse lugar Pai em nome de Jesus, pelo sangue de Jesus Tomo posse da vitória em minha vida agora E a vitória passa pela cruz Pai em nome, não pra matar seus irmãos Nem para jogar bombas nas minhas crianças Foi você quem causou essa guerra, destruiu até Ó minha Nossa Senhora, Padroeira do Brasil Cuida mãe desses filhos que te amam com seu manto azul Embora eu me afastasse e andasse desligado Meu coração cansado resolveu voltar Está no céu, está no mar Está no mar, na extensão do infinito Azul é seu manto, branco é seu véu Mãezinha, eu quero te ver lá no céu Mãezinha Maria De se expressar Enchia o coração De paz tão infinita E seu nome era Jesus de Nazaré Sua flor Bendito seja o teu ventre Nossa rainha, muito obrigado Maria, Maria Maria, mãe de Jesus Maria, Maria Maria, Maria Roga por nós Lá na